AÂ, 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 T-DAH, AÂ, 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 AÂ Bem vindos a um mundo fascinante onde o cantar do galo, o cacarejar da galinha e os pintinhos espiando animados, nos lembram da maravilhosa vida do campo. Hoje vamos explorar o universo encantador dos galos, galinhas e seus adoráveis pintinhos. Eles formam uma família unida, repleta de amor, onde cada membro desempenha um papel fundamental no ciclo da vida. Galos, galinhas e pintinhos são aves pertencentes à espécie galos domésticos. também conhecida como galinha doméstica. São animais domesticados que desempenham papéis importantes na agricultura e na produção de alimentos em muitas partes do mundo. Os galos com suas plumagens exuberantes e cristas imponentes são verdadeiros embaixadores do reino aviário. Representam força, beleza e o despertar de um novo dia. galo é o macho da espécie. Ele é conhecido por sua crista vermelha no topo da cabeça e esporas nas pernas, galinhas usadas em combates territoriais com outros galos. galo tem um canto característico que é mais frequente ao amanhecer e pode servir para estabelecer território e atrair fêmeas. As galinhas, por sua vez, são verdadeiras joias da natureza, desbravadoras do solo em busca de tesouros escondidos. além de sua importância na produção de ovos, elas nos presenteiam com uma companhia tranquila e cheia de personalidade. A galinha é a fêmea da espécie. Ela normalmente é menor que o galo e não possui esporas proeminentes. Suas pelas pernas são geralmente menos coloridas e ela não tem a crista tão desenvolvida. As galinhas são conhecidas pela postura de ovos, que é uma importante fonte de alimento em muitas culturas. Pintinhos Pintinhos Para descobrir o mundo ao seu redor. Pintinhos são filhotes recém-nascidos das galinhas. Eles são muito pequenos e fofos e geralmente nascem com a cor amarela. Pintinhos Nascimento dos pintinhos Após a incubação, os pintinhos rompem a casca do ovo usando seu bico e emergem. Pintinhos Cuidados maternos A mamãe galinha normalmente cuida dos seus pintinhos, protegendo-os de possíveis predadores, fornecendo calor e alimento aos seus filhotes, até que possam se virar por sua própria conta. Pintinhos